E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia, pra aumentar o seu grau de prevenção contra doenças pra de fato se tornar uma pessoa com mais qualidade de vida, com mais autonomia física, mental e poder aproveitar a vida do melhor que ela tem pra oferecer, da melhor maneira possível com o máximo do que você pode fazer nessa vida também, de forma mental, de forma física e assim por diante e nesse vídeo eu estarei comentando sobre o metabolismo tiroidiano e que infelizmente na medicina convencional tem uma forma de diagnosticar de forma muito tardia os problemas de tireoide, especialmente o hipotiroidismo e que realmente a pessoa até ser diagnosticada com hipotiroidismo ela vai realmente sofrer um bocado por vários meses porque realmente pelos parâmetros que eles avaliam a saúde tiroidiana é muito pouco é apenas o básico, é apenas um dos menos preditivos pra eles avaliarem essa saúde tiroidiana acontece que infelizmente a medicina convencional elas aprendem na faculdade o problema não é nem dos médicos em si mas de como é passado esse conhecimento pra eles porque infelizmente eles aprendem apenas a interpretação de exames até um determinado valor e que passou a partir daquilo a pessoa tem tal doença que sim, é de forma, em algum grau, né importante por exemplo ah, vamos supor, a pessoa tem colesterol acima de 200 toma estatina tem glicemia acima de 125 é diabética, toma uma metformina outro remédio pra baixar a glicemia tem osteoporose toma cálcio ou toma algum remédio específico tem anemia pede hemograma e aí suplementa ferro sendo que, não sei se você sabe mas, enfim, quando se fala em anemia todo mundo pensa em ferro come mais folha verde come mais carne suplementa ferro acontece que existem mais de 10, né existem no total 14 tipos de anemia diferentes algumas são por deficiência de ferro outras são por excesso de ferro algumas são por deficiência de B9, B12 do complexo B de forma geral outras são pelo excesso delas e outras são por outros motivos ou algum outro motivo associado enfim o corpo humano ele é muito complexo pra ser assim a um exame determinar a sua doença determinar o seu diagnóstico determinar o seu tratamento não cada doença cada problema de saúde ele requer uma pelo menos aí de 5 a 10 exames pra ser avaliado de forma mais fidedigna de forma mais individual possível pra aquele paciente pra aquela pessoa de como é realmente o grau da doença dela se é que ela tem aquela doença porque talvez um exame determine que ela tem aquela doença mas talvez não talvez a pessoa tenha um colesterol aí em cima de 200 e ela não precisa nem 0,1% de risco de cardiovascular porque todo o colesterol dela é bom até o LDL que é o ruim não é o oxidado porque dentro do colesterol LDL tem 11 subtipos e 9 deles são bons apenas 2 é ruim então a pessoa tem o colesterol lá em 220 mas todos eles são de fato bons seja ele o HDL ou LDL e tanto faz e ela não precisa tomar estatina então tem outros exames pra associar seja no caso do colesterol no caso da anemia no caso do que quer que seja pra associar aí de 5 a 10 exames no mínimo pra realmente poder diagnosticar de fato qual que é o problema de saúde daquela pessoa se é que ela tem aquele problema de saúde e se ela tem qual deve ser realmente o tratamento específico pra aquela pessoa a dosagem de medicamento ou de suplemento a recomendação alimentar e assim por diante então é muito simplista como a medicina trata e no caso da tireoide que é o foco do vídeo de hoje sobre o metabolismo tireoideano acontece aí que se você não sabe mais de 50% das pessoas que são diagnosticadas com hipotireoidismo das que são tratadas mais de 50% não são tratadas adequadamente então olha o quanto a medicina por essa forma simplista de avaliar daí dois exames geralmente pra diagnosticar o hipotireoidismo leva né inclusive no tratamento e aí por exemplo você vai lá com fadiga com queda de cabelo com ganho de peso com frio nas extremidades com mais frio né com mais sensibilidade ao frio do que as pessoas da sua casa enfim alguns outros sintomas que caracterizam aí uma tireoide ineficiente e um hipotireoidismo e aí o médico pede o TSH e o T4 dois exames sendo que tem aí o que nesse caso de tireoide uns 10 a 15 exames no mínimo pra avaliar se você quer de fato avaliar o tireoide da melhor forma da forma mais individual da forma mais preditiva da forma mais direta mais objetiva e mais profunda o metabolismo da tireoide a saúde tireoideana você tem que pedir aí o TSH T4 total T4 livre T3 total T3 livre T3 reverso anti-TPO tireoglobulina cérica nível de iodo exame de selênio de zinco de cobre de vitamina D de vitamina A de vitamina C de vitamina E de B9 B12 de manganês de metais tóxicos alumínio chumbo mercúrio flúor enfim olha a cascata a porrada de exames que tem que fazer pra de fato avaliar como está a saúde tireoideana da pessoa obviamente cada um desses marcadores dá pra avaliar uma cascata de outros problemas de saúde de qualidade de vida de forma geral mas enfim esses são os exames específicos realmente pra diagnosticar da forma mais profunda da forma mais direta e objetiva a saúde tireoideana o metabolismo tireoideano da pessoa por exemplo dependendo do nível de anti-TPO isso significa reações autoimunes e aí a pessoa dependendo do nível não pode suplementar iodo e dependendo do nível da tiroglobulina e do exame de iodo pode analisar o quanto a pessoa está deficiente em iodo ou suficiente em iodo e aí o selênio que é fundamental o ferro também que eu esqueci de falar o exame de ferritina de ferro sérico índice de saturação de transferrina que além de diagnosticar anemia processos inflamatórios resistência insulínica também vai diagnosticar a questão da produção dos hormônios tireoideanos porque talvez o médico vai lá ela pede TSH e T4 aí a pessoa tem lá uma produção suficiente de T4 só que ela não está conversando só que ela não está convertendo o T4 para o T3 que é o hormônio ativo o T4 é o hormônio inativo e aí para essa conversão precisa de vários nutrientes sendo um dos especiais um dos principais o ferro aí a pessoa está com deficiência de ferro o que vai levar a uma menor produção na verdade uma menor conversão de T4 para T3 na periferia do corpo aí o médico pede o T4 que vai estar normal só que o T3 está lá embaixo nas cucuia e aí não pede também os exames nutricionais para saber por que que não está tendo essa conversão de T4 para T3 que depende aí do ferro do zinco da vitamina D do magnésio enfim e aí tem um diagnóstico muito superficial que como dito a extrema maioria das pessoas aí não são diagnosticadas porque só pede esses dois exames sendo que se pedisse todos esses outros seriam diagnosticados de forma realmente correta dos que são diagnosticados por não ter esses parâmetros para realmente saber o que tem que de fato suplementar lasca remédio lasca hormônio tireoideano que sim em vários casos pode ser essencial mas que a extrema maioria com os nutrientes com a reposição aí nutricional e o estilo de vida saudável são os elementos inflamatórios que prejudicam a tireoide seriam aí a extrema maioria curável reversível apenas com essas mudanças sem necessidade do medicamento que em casos específicos vai precisar e aí vai ser raríssimo 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 que alguém mesmo com tudo isso não vai realmente curar reverter a sua tireoide mais cedo ou mais tarde então olha o quanto profundo deve ser um diagnóstico de qualquer doença como dito tem aí de 5 a 10 exames no mínimo para diagnosticar da forma mais profunda e mais direta e objetiva de acordo com a individualidade daquela pessoa de acordo com as necessidades daquela pessoa pode ser que uma pessoa não esteja convertendo o T4 para T3 por deficiência de ferro pode ser que outra seja por zinco e tenha o ferro suficiente pode ser que outra seja por isso ou para aquilo enfim cada um é diferente por isso precisa aí de um grupo de exames em qualquer doença o TSH por exemplo tem médico que só pede o TSH nem o T4 o médico pede o TSH ele é considerado normal aí até 4 e bolinha até 4 e pouquinho sendo que o ideal pelos principais especialistas pelos principais pesquisadores que tem aí os menores problemas de saúde sintomas diversos na qualidade de vida da pessoa é abaixo de 2 ou seja acima de 2 o médico já deveria avaliar alguma coisa aí porque isso já mostra que está forçando a hipófise a glândula para produzir TSH para estimular o TSH para sinalizar para o corpo essa produção aí dos hormônios tiroidianos então não e outra coisa mesmo quando está em 4 e pouco alguns médicos até acima de 5 ainda não consideram hipotiroidismo sendo que precisa realmente estar mais elevado ainda por causa do TSH então quando o médico tem apenas como marcador apenas como parâmetro para análise da saúde de tiroidiana o TSH e o T4 realmente tem várias pessoas que vai sair do consultório e se os exames estão normais você não tem nada mas a pessoa tem queda de cabelo tem ganho de peso tem fadiga tem disposição tem sintomas depressivos tem unha fraca tem mais sensibilidade ao frio do que as pessoas na casa dela tem enfim uma porrada de sintomas que caracterizam no hipotiroidismo e ela não vai ser diagnosticada com isso não vai ser tratada de forma adequada mesmo que seja diagnosticada com isso por causa de apenas dois exames sendo que como dito vocês viram aí a porrada de exames que é necessário para de fato diagnosticar da forma mais profunda e objetiva de acordo com a individualidade de cada pessoa então aí os metais tocos são altamente prejudiciários para a saúde da tireoide o flúor aí em excesso nas pastas de dente e na deficiência de alguns minerais que ajudam na aquilação dele que calcifica a glândula tireoideana o que vai prejudicar a produção hormonal dela enfim realmente são vários exames que são fundamentais para o metabolismo tireoideano então acredito que depois desse vídeo seja você médico eu não sou médico mas eu sei que a culpa não são dos médicos por esse quesito mas é como a medicina convencional passa de ano em ano de turma em turma nas faculdades esse tipo de ensinamento que eles aprendem apenas a interpretar os exames pelos valores de referência e a partir de tal valor aplicar um diagnóstico em um tratamento específico sendo que dentro dos valores de referência ou talvez até fora em alguns tipos de exame que é onde vai estar os valores ideais otimizados para que as pessoas realmente sejam aí no mais da qualidade de vida possível como eu já citei aqui a B12 por exemplo o valor de referência dela vai em média de 200 até 900 como que uma pessoa que tem 250 de B12 vai ter a mesma qualidade de vida de uma pessoa que tem 870 então é muito superficial essa análise que os médicos têm que não são culpa deles conforme mencionados e como eles estão o dia inteiro atendendo pessoas atendendo pacientes eles não têm essas informações e como eu não trabalho atendendo paciente eu trabalho estudando sobre saúde não sobre tratamento de doenças sobre diagnóstico de doenças mas que de forma indireta eu vou aprendendo sobre isso sobre análise interpretação de exames inclusive já fiz curso sobre isso estou fazendo continuo constantemente estudando sobre saúde de forma geral para poder aplicar em mim da melhor maneira possível para poder orientar a minha família e para poder compartilhar os conhecimentos como esse vídeo que eu estou compartilhando aqui sobre o metabolismo da saúde tireoideana então acredito que você tenha visto o quão importante é o quão mais profundo deve ser um diagnóstico não só da saúde tireoideana com essa cascata de exames que é necessário para de fato cuidar da saúde da pessoa para realmente a pessoa no geral vir economizar no futuro com medicamentos diversos com problemas mais graves de saúde também aumentando o risco de doenças cardíacas de Alzheimer entre outros problemas de saúde então basicamente é isso galera assim como a saúde tireoideana é muito mais complexa para um diagnóstico específico assim como as outras que eu já fiz vídeo sobre o metabolismo do caos o metabolismo glicêmico estarei fazendo também sobre o metabolismo inflamatório da metilação entre outros metabolismo específicos que tem no nosso corpo que infelizmente os médicos avaliam o diagnóstico que ficam apenas por um ou dois exames e que na extrema maioria dos casos é insuficiente para realmente um diagnóstico de fato é o mais profundo possível mas basicamente é isso espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos as próximas informações para de fato saber como levar sua vida analisar seus exames para ter a qualidade de vida da melhor maneira possível ok? dê seu like dê seu deslike comenta o que você não gostou para eu poder sempre estar melhorando compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares sucesso e uma saúde e uma excelência para todos nós até o próximo vídeo galera falou Tchau 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 Tchau